Oi pessoal, aqui é a Gabriele, plantonista de química e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o exercício 5 da lista de hidrólise salina do professor Beto, tá bom? Basicamente o exercício ele pede para assinar lá a alternativa correta que indica a função do hidrogênio carbonato de sódio conhecido como bicarbonato de sódio e uma equação química que representa corretamente essa função do bicarbonato de sódio, tá bom? Então eu preciso associar ao contexto da alternativa e a reação química, é isso que eu preciso fazer, tá? Bom, vamos ver a primeira aqui. Como higienizador bucal elevando o pH da saliva, tá? Então quer dizer que, bom, o bicarbonato ele pode ser utilizado como isso e ele aumenta o pH da saliva. Agora, como essa reação química, ela relaciona com o pH? Não tem nada aqui que me faça relacionar com a alteração do pH, por quê? Porque a gente sabe que pH tem que ter na equação química a espécie do H⁺ aparecendo, essa equação química aqui não está mostrando isso. Então não é a alternativa A porque a equação não confere com essa questão de alteração do pH, tá? No item B ele fala em extintores de incêndio funcionando como propelente, ou seja, vai ser utilizado em extintores de incêndio com a produção de CO2, certo? Como propelente, como um gás que vai fazer fazer aquela espuma, né? Aumentar. Como essa equação química mostra para mim a produção de gás CO2? Não tem nenhum gás CO2 aqui. Então essa equação não está associada corretamente a esse uso aqui, tá bom? Por isso que não é o item B. item C. Como fermento em massas alimentícias, isso é verdade, a gente usa bicarbonato de sódio nesse sentido, promovendo a expansão da massa. Bom, a gente sabe que promove a expansão da massa também pela produção de CO2. Agora, como é que essa equação química está me mostrando a produção de CO2? Ela não está mostrando. Então essa equação também não está associada a esse uso verdadeiro do bicarbonato de sódio. E por fim, como o antiácido estomacal, o bicarbonato de sódio está presente em sais de fruta, né? A gente sabe disso. Elevando o pH do estômago. Agora, olha que interessante essa equação química aqui. Bicarbonato de sódio com o excesso de acidez do estômago faz com que o pH aumente. Por quê? Se eu tenho um excesso de ácido no estômago, o bicarbonato tem essa capacidade de neutralizar. Ele é um sal com propriedades básicas por conta da hidrólise salina. Então esse sal consome o H+, certo? E produz outras espécies que não têm H+. Então se o H+, que é o excesso do ácido no estômago, está sendo consumido, eu tenho uma concentração de H+, cada vez menor. Portanto, o pH aumenta. Por isso que a alternativa correta é a D, ok? Ok? Talvez essa alternativa aqui, desculpe, essa reação, ela poderia estar associada ao uso, ao que está sendo escrito aqui no item, na opção B, ou a opção C, tá? Porque tem a produção de CO2 aqui. Bom, essa reação é uma reação típica de hidrólise salina, quando tem a quebra do meu sal, na dissociação da água. E aqui também seria uma associação desse sal com o consumo de excesso de base, produzindo outras espécies aqui, tá ok? Bom, eu espero ter ajudado vocês. Bons estudos! Bom, eu espero ter ajudado vocês.